Olá, amigos, mais uma palestra aqui na sede do nosso Instituto Livro e Net. Hoje, para cuidar deste tema também polêmico, que é a presunção de violência em razão da idade nos crimes sexuais. Como todos sabemos, o STJ acaba de proferir uma decisão, mais precisamente a terceira sessão, no sentido de inocentar um senhor que havia mantido relações sexuais com três meninas de 12 anos, ou seja, de acordo com o STJ, não teria havido estupro, apesar de a idade delas ser 12 anos. Essa decisão do STJ gerou uma polêmica incrível. Aqui a posição midiática, o populismo midiático entrou com uma força incrível, impressionante. As críticas ao STJ foram nacionais e internacionais. Várias entidades, a ONU sobretudo, várias entidades de proteção às crianças e adolescentes, todos estão criticando a decisão do STJ. E, sobretudo, a ministra Maria Tereza, porque foi ela que deu o voto aí, marcante, nesse alinhamento de absolvição deste senhor. Eu vou desenvolver este tema aqui, nesse instante, em três blocos. No primeiro bloco, vou, então, fazer uma síntese do problema e, depois, nos outros dois blocos, eu vou aprofundar os argumentos, fazer uma análise dessas críticas internacionais, da reação do STJ à frente às críticas e dizer o que é que nós pensamos. Não dá mais para entender os crimes sexuais, desde 2009, no Brasil, não dá mais para entender sem um requisito típico novo, que não é expresso no tipo e, por isso, a confusão. Não está expresso no tipo, mas é, hoje, indiscutivelmente, um requisito típico implícito, qual seja a exploração sexual. Você, agora, então, para entender toda essa problemática, precisa, antes de tudo, saber o que é exploração sexual. Sem ter noção deste conceito, você não consegue mais interpretar os dispositivos da nova lei. Nem você consegue entender por que tenta criticar o STJ. Bem, então, há muita novidade nessa matéria. É isso que eu vou tentar, nesse instante, resumir para vocês, nesses três blocos. O primeiro bloco, como todo mundo sabe, ele é aberto, livre, qualquer pessoa pode ver, está à sua disposição. Bom, mas os outros dois blocos, onde aprofundamos nossos argumentos e nossos comentários, os outros dois blocos são exclusivos para assinantes da LivreNet. Portanto, assinem já, assinem imediatamente. Vamos ao problema? Primeira coisa. Primeira coisa fundamental, que a mídia não explicou, é a seguinte. É muito importante distinguir crimes ocorridos antes de 2009 e depois de 2009. Por quê? Porque em 2009 houve reforma da lei e em 2009 adota-se o novo padrão jurídico para compreender essa matéria. Até 2009 era um padrão jurídico clássico conservador. De 2009 para frente é outra coisa. Até 2009, a presunção de violência em razão da idade estava contemplada no artigo 224 do Código Penal. Presume-se a violência se a vítima é menor de 14 anos. Está lá no 224. Isso antes de 2009. Depois de 2009, com a lei nova, mudança do código, o assunto foi deslocado para o 217-A. E lá se fala em estupro de vulnerável. Mantém-se a idade de 14 anos e, portanto, em princípio, o que fez em 2009 poderia ser exatamente idêntico ao que era antes de 2009. Mas, na verdade, se você prestar bem atenção, se você prestar atenção na cultura, na mudança ética nossa, se você prestar atenção nos tratados internacionais, você vai ver que de 2009 para cá é uma coisa completamente diferente. Embora, formalmente, literalmente, fale a mesma coisa. manter relação sexual com quem tem menos de 14 anos. Antes era assim, depois de 2009 era assim, porém, a diferença é total. É profunda. Vou tentar explicar tudo isso para vocês. Vamos lá. Qual foi o erro da mídia? O erro da mídia foi não ter explicado para a população que o STJ adotou a decisão que adotou de absorver aquele senhor, porque o crime é antigo. Crime antigo, direito antigo. Crime novo, direito novo. Crime de 2009 para cá, direito novo. Crime novo, muito mais duro, muito mais rigoroso. Lei nova, rigorosa, não pode retroagir. Nada disso a mídia explicou. É como se esse senhor, que foi inocentado, tivesse cometido o crime dentro da nova lei. E aí, se assim fosse, razão teria todas as críticas. É preciso distinguir. Como jornalista, não tem formação jurídica, ele acaba entrando na onda do populismo e vai na onda da crítica. Vamos criticar, vamos criticar. Bem, as críticas, elas têm uma certa relevância neste caso, porque elas revelam um novo modo de ver o problema. Hoje é nova forma. Nós não podemos mais ver uma relação sexual com uma menina de 12 anos, ainda que prostituta. Nós não podemos mais ver isso da forma como antes de 2009 nós víamos. Bem, então, em síntese, feita essa observação importantíssima, que a mídia não fez, que os críticos não fizeram e que o STJ não soube explicar para a população. Ele tentou explicar, ele emitiu uma nota e na nota que ele emitiu, ele alinhou sete argumentos e esqueceu do principal. Porque bastaria ele dizer, gente, o crime é antigo. Logo, o direito aqui é o antigo, que já morreu. Porém, este caso aconteceu no direito antigo. Logo, aplica direito antigo. Eu não posso aplicar a lei nova, porque ela é dura, ela é prejudicial. Lei nova prejudicial não pode retroagir. Basta explicar isso. Só era explicar isso e nada mais. Nem os críticos prestaram atenção nisso, nem o STJ sublinhou este problema. E aí ficou confuso. Ficou a confusão. Então, eu já te explico. Como é que era o direito vigente na época antes de 2009? Bom, a presunção estava no 224 e havia uma polêmica em torno dessa presunção. Qual era a polêmica? Essa presunção é absoluta ou relativa? É isso que se discutia. Você encontra acórdons em todos os sentidos. Você encontra acórdons no STJ, corrente do absoluto, corrente do relativo. Você vai ao supremo, você encontra acórdons dizendo que é absoluto, acórdons dizendo que é relativo. Logo, havia uma divisão de compreensão da matéria. Se é absoluta a presunção ou se é relativa a presunção. Essa divisão foi exatamente a que ficou agora contemplada na decisão do STJ de poucos dias. A pergunta, mas por que o STJ há poucos dias adotou e entrou em toda essa polêmica? Porque o fato é antigo. Se fosse fato novo, não tem mais o que discutir. Não tem mais o que discutir. Dentre as duas correntes, presunção absoluta, presunção relativa, venceu no STJ, presunção relativa. E o que é presunção relativa? O que era? Esse assunto já morreu todo. Ele está morto. Está morto para os casos novos. Mas ele está vivo para os casos antigos. Qual é a razão, então, de a gente, nesse instante, estar recordando tudo isso? Pelo seguinte, para a corrente que diz relativa, e é a que foi seguida agora, pelo STJ, da faixa etária de 12 a 14, se a vítima é prostituta, se ela tem experiência sexual antes, nessa faixa etária, a vontade dela tem valor. É isso que se dizia. Antigamente era assim que se decidia. Há vários acordos, sobretudo aquele famosíssimo do Marco Aurélio, no Supremo, que decidiu isso. Então, em síntese, caso antigo, jurisprudência antiga, e o STJ foi pela jurisprudência antiga e diz, como as meninas eram prostitutas, e efetivamente, ninguém nega que eram prostitutas públicas, porque estavam numa praça pública, entendeu-se que não houve constrangimento ilegal, não houve violência, foi uma decisão consentida, foi um sexo consentido, aliás, mais do que consentido, foi um sexo pago. Pagou e transou com as três. Pois bem, atente lá. Vejam o que é o direito. Direito não é estático. Por isso que o nosso velho Miguel Reale dizia, direito é fato, valor e norma. Mas, sobretudo, valor. O que significa isso? Significa que a valoração de um fato numa época histórica pode não ter nenhuma correspondência com a valoração do mesmo fato em outra época. Te dou um exemplo histórico. Capoeira. Ser capoeira. Ser capoeirista. No final do século XIX, muita gente do Brasil estava presa por ser capoeirista. Por fazer capoeira. Na época, capoeira era discriminada. E se você fazia capoeira, é porque você era um delinquente perigoso. E com isso, cadeião para os capoeiristas. Com o passar dos tempos, capoeira virou uma arte. Hoje é uma belíssima de uma arte. E quem exerce essa arte hoje é até premiado em concursos, etc. Mudou a valoração do fato. Nós poderíamos mencionar aqui vários exemplos. Mas eu quero ficar precisamente neste exemplo agora, porque está vivo o tema, está todo mundo discutindo. E o tema é este. Por que que hoje nós não aceitamos mais que se mantenha uma relação sexual com uma adolescente de 12 anos? Por que nós não aceitamos mais, ainda que ela seja prostituta, que o sujeito seja inocentado? Por que mudou completamente nosso padrão ético? Com a mudança do nosso padrão ético, nós achamos isso insuportável. E de fato é. É um absurdo que você explore uma criança de 12 anos pagando para ela para ter sexo. Isso é exploração. Isso é exploração sexual. Não pode, não pode mais. O atual padrão ético nacional e internacional não permite mais. Logo, a que conclusão chegamos? Se este senhor, de quase 70 anos, se ele tivesse mantido essas relações sexuais hoje, ou de 2009 para cá, não há dúvida que ele teria cometido crime. Não há dúvida. Mas, como o crime é antigo, jurisprudência antiga, era outra visão, era outra valoração, consequentemente, o STJ seguiu a jurisprudência antiga para esse caso antigo. A pergunta, a pergunta. Por que não poderia o STJ ter aplicado um entendimento novo para este caso antigo? Por duas razões. Primeiro, eu já mencionei, é que o direito novo é prejudicial e lei nova prejudicial não pode retroagir. E a segunda razão é a questão do princípio da igualdade, que eu explicarei no nosso segundo bloco. Você, então, que está nos acompanhando aqui, inscreva-se, assine o nosso Livro Inet, livroinet.com.br, para você prosseguir junto comigo no desenvolvimento dessa matéria que eu vou aqui, nesse instante, fazer nos dois outros blocos. Avante! Até já! Tchau!